Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você fica triste que seja por um dia E não o ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em mim você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você fica triste que seja por um dia E não o ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono me tem Desejo que você tenha quem amar Eu quero ouvir vocês E quando estiver Ainda 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 É pra recomeçar, pra recomeçar Valeu, Rafael, obrigado! Muito obrigado a vocês pelo carinho Uma música que eu tenho certeza que vocês vão gostar de cantar junto comigo Mais ou menos assim